Também achei que não foi nada dessa vez. Vai aí o Cedo, autorizado, perna esquerda na bola! Um para a Eslováquia, Ceda, camisa número 10, marcou aos seis minutos e cinquenta do segundo tempo, empata o jogo, Ceda, um para a Eslováquia, um para a Turquia, Ceda na cobrança de falta aqui, Renata. A bola direita para fora, lateral. Olha aí, eu sei que o Margarida é o melhor. Olha o chute do Margarida, abraço! Gol! Da Irlanda! Luizinho, mais um dele, Luizinho batendo cruzado, pegando uma bola de primeira e coloca a Irlanda. Na frente, é a primeira vez que chega à frente do placar Irlanda. Um e onze contra a vante, mas ele não fica preso. Só na parte, exatamente, ele volta para ajudar a matar. É um jogador moderno, como dizia. Olha a batida do Zorinha, que colasso! Gol! Da Romênia! Numa jogada despotenciosa, o Tijela cortou a bola no meio de cabeça. O Zorinha não quis saber, pegou no meio da rua. Enfiou o pé na bola, meteu no canto esquerdo do Aranha. Sem chances para o goleiro do País de Gales. Isso, olha a realidade. Chega a Eslováquia. Chega a defesa turquia, voltou com o Seda. Meteu uma touca, bateu o golaço! Gol! Vai a Eslováquia! Vai para a galera, Seda número 10, mais o quarto dele. Tem jogo 3 do time da Eslováquia. Meteu um chapéu, fica irmão, rapaz. Pelo fone, canto esquerdo, o Rafael Roseli. Tentou para ver o giro ali em cima da marcação do Marcel. Seda, vai naquela esquerda, deve ir em 12. Tizou lá dentro, o Rafael Roseli tira. Sobrou atrás para o Marcelo, vai, que é o Marcelo! Que golaço! Gol! Gol da Eslováquia! Marcelo, número 3. Que golaço! Deu uma patada no ângulo direito do Matheus Roseli. Colocou na gaveta, gol de top 5 do Marcelo. Aumentou o placar para a Eslováquia. 3 para a Eslováquia. 1 para a Turquia, com 23 minutos. Conseguiu o tempo, Jonathan.